Nós estamos aqui com o sol no coco da cabeça e todo mundo está reclamando do calor, mas tem um cidadão, ou pelo menos alguns cidadãos, né, vários profissionais que estão rindo à toa com esse calor. Você sabe quem que gosta muito do calor? É o sorveteiro, rapaz, é porque ele vende pra caramba, o bolso, ó, fica estufado quando o sol tá assim, porque não tem quem não queira tomar um sorvetinho nesse calor. O sorveteiro, vem cá sorveteiro, rapaz, que calor danado, rapaz, não dá pra ficar sem tomar um sorvete, e aqui nós encontramos talvez o sorveteiro mais folclórico de Cianote, o gaúcho do chapéu, o homem que mais vende sorvete em Cianote, e é mentiroso, verdade ou não? Vamos, boa tarde. Boa tarde, Renan. Rapaz, mas um calor desse, você gosta do calor, né? O calor faz parte da gente, porque se não fosse o sol, nós vivemos na escuridão, inclusive, quando tá frio, o pessoal reclama. Então o calor faz parte do dia a dia. Pra você é melhor ainda, tá com o bolso cheio aí ou não? Ah, mais ou menos. Entendeu bem? Entendi bem, graças a Deus tá bem, Renan. Três carrinhos hoje, Renan? Não, é um carrinho por dia. Um por dia? Um por dia. Quantos sorvetes cabem dentro? Aí cabem até 200 sorvetes, mas nós carregam mais outras quantidades aí, só que inclusive na outra sorveteria, onde eu tava trabalhando aqui, quando eu cheguei em Cianote, eu cheguei a vender até dois carrinhos, mas um era visto e o outro era fiado. Meu, tomou muito, tomou muito prego ou não? Não, depois a gente conseguiu receber sorveteiro, vende fiado. Essa, rapaz! Eu ia comprar fiado, mas você não vende mais? Não, pode pegar, pode pegar. Vou pegar fiado? Pode. O João paga você depois. O João Carlos, gente boa, onde tá o João Carlos? Tá de férias? Tá lá dentro, lá, ó. Tá lá? Você vende fiado pro João ou não? Vendo pro João, nós vendemos até a casa. Aô, João, tá com a moral com o ano. João, olha, então esse é um dos profissionais que acaba se dando bem com essa onda de calor aí. Claro que é um esforço a mais também andar no sol durante todo dia. É um dos profissionais mais antigos que a gente conhece, o sorveteiro. Quem não conhece essa buzina aqui, ó? É a hora que o sorveteiro tá chegando. A molecada sai louca, né? Molecada, eu se dou bem com a molecada, viu, Renan? A molecada gosta da gente, viu? Bom, pra gente encerrar aqui, ó. Eu sei que você gosta de contar um caos. Conta uma, mas sem mentira. Por favor, já chega o Severino que é mentiroso. Ô, João, você sabe quando é que o homem vira ovo? Então, João, o homem não vira ovo igual a mulher fritando na frigideira. O homem vira ovo depois de velho. Quando nasce o primeiro netinho, chega ovo. Ovo, leve eu no mercado, ovo, paga um doce. Aí é que o homem vira ovo. Essa foi boa, né, bai?